O que você quer ser quando você crescer? Gravar vídeo. Como se fosse um youtuber. É, eu não tô vendo. E se você não fosse youtuber, o que você gostaria de trabalhar? Nada. Na minha época, as crianças queriam ser jogador de futebol. Hoje em dia as crianças querem ser youtubers. Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. A gente tava jogando Fall Guys que vocês pediram nos comentários do último vídeo e agora a gente vai jogar Minecraft Dungeons. Gravamos dois vídeos, um para o canal Brancoala e outro de Fall Guys para o canal Brancoala Games. Se inscreve lá no canal Brancoala Games, já tá saindo gameplay por lá. Agora o Marcos tá aqui jogando Minecraft Dungeons, tá jogando uma partida sozinho e depois a gente vai jogar em equipe, né Marcos? É. Será que a gente vai conseguir matar o último chefão? Foi difícil a última vez, né? É aquele do Saga e Swam. Do Saga e Swam, o caldeirão. É, o caldeirão. Aquele que dinheiro. Falando em Minecraft Dungeons, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça o seguinte. Eu já tenho três vídeos de Minecraft Dungeons aqui no canal Brancoala e eu vou continuar a série postando o quarto vídeo. Eu não sei se eu já começo o quarto vídeo lá no Brancoala Games ou se eu levo os três vídeos para o Brancoala Games, um, dois e três. E depois eu posto o quarto lá ou eu já começo logo no quarto lá no Brancoala Games e deixa separado mesmo. Deixa os três aqui no Brancoala e o quarto episódio lá no Brancoala Games. Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo qual é a sua opinião. O que vocês quiserem é o que eu vou fazer, obviamente, como sempre. Agora é o chefe, Marcos. É o chefe. É o chefe. Ai! Eu vou morrer, agora sou eu! Eu morri! Eu tô morrendo! Laura? Você tá aqui na sala do Pula Pula? Pai, pode pegar a lanterna? Mãe, eu. Quem quer levar a lanterna, levanta a mão. Eu, 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 eu. Então eu vou ter que ir lá pegar outra. Segura essa que eu vou lá pegar uma para você, tá bom? Marcos, o papai vai pegar outra para mim, aquele pequeno. Fecha o olho, fecha o olho e... Já! É uma mini lanterna. Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim. Galera, amanhã vai ser o primeiro dia de aula do Marcos aqui em Orlando. Primeiro dia de aula do ano. Eu falo porque é quando começa o ano letivo aqui nos Estados Unidos. O ano passado começou dia 12 de agosto, esse ano vai começar dia 10 de agosto. E é justamente quando começa o ano letivo, é diferente do Brasil. Na Espanha era da mesma forma, começava em agosto ou setembro e vai até maio, junho do ano seguinte, que é quando é o último dia de aula. Então hoje a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui na casa. O primeiro deles é pegar essa mesa e uma cadeirinha pequena e levar lá para o andar de cima, para o estúdio. Assim o Marcos fica comigo enquanto eu estou trabalhando, ele fica na mesinha dele do lado, conectado com a professora, porque a aula vai ser à distância, pelo menos durante esse primeiro trimestre, como eu comentei para vocês. E ele estando ali do lado, eu consigo dar uma controlada, ver o que está acontecendo. Ele vai ficar com o fone de ouvido, a professora fica lá na lousa, na tela do tablet ou do computador e ele vai fazendo os exercícios. Eu estou por perto também, caso eu precise ajudar em alguma coisa. E agora é a hora do lanche da tarde, na verdade é tarde e noite, porque hoje as crianças vão dormir mais cedo. Né Marcos? Porque amanhã tem aula. Isso mesmo. E como a rotina do Marcos começa a mudar amanhã, a rotina de toda a casa e toda a família também começará a mudar amanhã, obviamente, porque a gente vai ter que acordar mais cedo consequentemente. A aula do Marcos começa exatamente às 8h45, só que 8h45 ele precisa estar trocado, com dedo escovado, café tomado e já sentado na frente da professora. Então para ele estar pronto às 8h45, provavelmente a gente acorde. Que horas, Claudete? Umas 7h30 tá bom, né? É não muito diferente do que vem acordando. Para mim vai continuar a mesma coisa. A Cláudia vai ser um processo. O que a gente separou para o início escolar dele? Nada. 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 Na verdade a gente não separou muita coisa, porque não tem muita coisa para separar. Como o ensino vai ser a distância, a gente vai fazer em casa. Uma coisa que a gente vai fazer é subir a mesa, já tem o tablet, tem o computador, né? Caso eu preciso usar também, vai ser tudo a distância. Tem papel, tem caneta, tem lápis de cor, tem caderno, tem cola, que é o que pediram. E todas as coisas a gente ainda tem do ano passado, então não precisamos comprar nada. Na verdade mesmo, eu já acordando às 7h30, vai mudar a rotina sim. Porque eu vou ficar lá em cima no home studio com o Marcos até terminar o estúdio, que vai provavelmente até... Provavelmente não, a gente já tem horário, vai até às 3h na maioria dos dias. Vai ter só um dia na semana que vai até às 2h. Então é a manhã inteira até a hora do almoço. Tem um break ali de 40 minutos no meio, que ele vai parar para almoçar, mas vai direto. É bastante tempo. E depois, à tarde sim, a gente vai ter uma tarde normal como a gente sempre teve. Né, Marcos? Você está preparado para mais um ano escolar? Posso fazer uma entrevista com você? Entrevista. Algumas perguntas, digamos. Deixa eu ver o que eu pergunto. Primeiro, quantos anos você tem? 6. Qual é o seu nome? Marcos. Ok. Qual é o jogo que você mais gosta de jogar na sua vida? Roblox. Roblox, ok. Você gosta de jogar mais no tablet ou no videogame? Tablet. Ok. Deixa eu ver outra pergunta. O que você quer ser quando você crescer? O quê? Quando você crescer, você quer trabalhar com o quê? Ué, trabalhando, trabalhando. Mas com o quê você quer trabalhar? Tem muitas coisas para trabalhar, muitas profissões. Gravar vídeo. Gravar vídeo? Gravar vídeos. Isso é um trabalho? É, e aí você vai ao computador, e aí você faz a foto e aí o vídeo chegou. Ah, entendi. Você quer ser como se fosse um youtuber? É, eu não tô vendo. Eita nóis. E se você não fosse youtuber, o que você gostaria de trabalhar? Outra coisa que não seja o youtuber? Nada. Mas sabia que se você não trabalhar com nada, você também, você não consegue comprar comida, você não consegue comprar roupa? Eu sei. E aí, como é que faz? Trabalhando. Então, tem que trabalhar, né? Se não for com o YouTube, vai ser com o quê? O que você gostaria de ser quando crescer? Tem muitas profissões, lembra? Sim. Tem policial, bombeiro, médico, advogado, professor, youtuber... Professor. Professor? Ah, é? Sim. Para ensinar as pessoas? É. Muito bem. Igual na escola? Uhum. Na minha época, as crianças queriam ser jogador de futebol. Eu lembro, eu mesma, eu queria ser jogador de futebol. Ou policial, ou bombeiro, ou jogador de futebol. Hoje em dia, as crianças querem ser youtubers. Ai, Jesus amado. E a Claudete? Queria ser o quê quando era criança? Eu queria ser... Garçonete. Não. Trabalha num barzinho do shopping de garçonete. Claudete e garçonete, igual a da música. Não vem com a música, não. Não vem com essa. Eu queria ser veterinária, mas aí quando eu descobri o valor da mensalidade... Ai, eu desisti, né? Não tinha condições. E... Era cara, né? A faculdade, eu lembro. Na época, acho que eram uns 800 reais. Eu falei, o quê que aconteceu? Não, continua cara, né? Na verdade. A condição que melhora um pouco. E também eu queria ser aeromoça, eu tava entre veterinária e aeromoça, mas eu... Você quer ver que eu desisti? Ó, a Claudete é aeromoça, hein? Não, mas eu lembro que eu e minha amiga de infância, a gente falava sobre ser aeromoça, mas aí eu lembro que eu falei perfeitamente assim, ah, mas tem que falar inglês, eu não sei, desisto. Desanimei. Juro? Tenho estimas com inglês, não é possível. Nossa. Sério? Mas sabe, tem que falar inglês? Ah, não. Aí eu me sentia na época, eu era novinha, né? Tipo, quero ser jogador de futebol. Ah, não, treinar todo dia. Não, me sentia capaz. Aí eu vou aprender inglês, não acho que não, não sei o que, mas que nem. Aprende, né? É verdade, muitas vezes a gente tem um sonho, né? Por alguma profissão, mas esquece do processo, né? Do dia a dia, igual... Ah, quero ser jogador de futebol, mas todo mundo esquece, né? Da vida do jogador de futebol, que não é tão fácil assim. É bem remunerada, porém é treino todos os dias, tem que abrir mão de muita coisa, tem aquela coisa da vida saudável, do foco no treino, tem lesão, tem várias dificuldades, né, no caminho aí pra alcançar o sucesso, mas não. O pessoal só pensa, eu não quero ser jogador de futebol, fome de língua. Igual a Claudete, ela queria ser aeromoça, descobriu que tinha que falar inglês e já pulou fora, né? Não, e outra coisa também, que eu tava falando sobre veterinária, eu sempre gostei muito de animais, assim, sabe? Eu tinha muita mania de pegar cachorro na rua, cuidar, assim, né? Bom, cuidar, né? Eu andava pra casa, minha mãe queria pôr ele e o cachorro na rua, né? Ela falou assim, meu Deus do céu, o que que essa menina mais um cachorro? Cheguei a ter sete cachorros em casa, né? Mas aí eu tinha aquela coisa que queria ser veterinária, mas eu descobri que não era a minha praia, por causa que quando eu trabalhei na Espanha, na clínica veterinária, quando eu convivi com os veterinários, que eu via os veterinários ali fazendo cirurgia e tal, não sei o quê, tudo bem que eu sabia que a cirurgia era pro bem-estar do animal, mas... Muito sangue, muito... Eu vi, assim, cortando a barriga do cachorro, ajudando a juntar os ossinhos ali, porque cachorro atropelado, quebrava um osso, o meu chefe, né, me chamava e falava, Cláudia, me ajuda aqui, põe umas luvas e tal, não sei o quê, eu ficava assim... Desanimou a profissão já... É, só pra um detalhe, me pedir uma ajuda, assim, eu ficava olhando, assim, ou... É, esse é outro exemplo que eu acabei de falar do futebol, né, tipo, quando você vê a rotina... Aí as auxiliares estavam ali, eu ficava olhando, falava assim, ai, tchau, 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 tô saindo, ai, isso daqui não é minha praia. Então, por um lado, foi bom não ter feito a faculdade de veterinária, porque não era minha praia, não era. Isso também serve pra profissão youtuber, porque muita gente vê a profissão youtuber como algo muito fácil, muito incrível, muito leve, não que não seja incrível, é incrível, mas não é fácil. Eu quero dizer, todo mundo pode ser youtuber, na verdade, né, igual todo youtuber começa com zero inscritos, pega um celular, igual eu tô gravando agora com o meu celular, você pega o seu celular e começa a se gravar, as pessoas começam a te assistir com zero inscritos, que vira 10, vira 100, vira 10 mil, um milhão, e quando você vai ver, você já é youtuber, todo mundo pode ser youtuber. Ninguém chega e fala, ah, eu nasci e quando eu cresci eu quero ser youtuber. Mas o passo a passo, o dia a dia, não é tão simples quanto parece. Quando você, principalmente, quer crescer no YouTube, postar vídeo todos os dias, você tem que abrir mão de muita coisa. E só ligar uma câmera também. Exatamente, tem muita coisa por trás dos vídeos, né, redes sociais. Tem que manejar tudo isso, né, tem que também fazer as edições das próprias fotos das miniaturas, é que são vários detalhes. Pensar tema de vídeo e fazer... É, mas gerar conteúdo dá trabalho, né, mas eu digo os fatores aí, tipo, de estar trabalhando isso, que a gente acha que é só, às vezes, ah, liga uma câmera e gravou um vídeo e tá lindo. Mas o de editar e postar, tem gente que não sabe fazer e dá trabalho, né, toma muito tempo. Fora isso que a Cláudia falou, eu lembro o começo do canal, 2011, quando eu comecei, principalmente os primeiros anos aí, de 2011 a 2014, que eu postava direto, era um canal de música, quantas vezes eu não abri mão de sair, por exemplo, com amigos, amigos me chamando pra sair. Eu e a Cláudia, a gente não tinha filho. Chegava final de semana, a gente trabalhava de segunda a sábado, praticamente, a semana inteira. Sobrava o domingo e, em vez de sair, não. Ficava em casa, gravando, editando, criando conteúdo. Na época, não gerava nenhum centavo, só que isso muita gente não vê, né? Já vê quando o youtuber cresceu ou tá com vários inscritos e tudo mais e parece uma coisa fácil. Mas não vê todo esse caminho percorrido, né? Muitas vezes, indo dormir super tarde ou, inclusive, passar uma noite sem dormir editando um vídeo, já aconteceu muitas vezes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho um editor que faz isso, mas até 2017, eu que editava todos os vídeos do canal, por exemplo, de 2011 até 2017. E é bem complicadinho. Agora pode parecer tudo um pouquinho mais fácil, que vocês veem a nossa rotina, né? A gente tá sempre em casa, ou tá passeando, enfim. Ou a Laurinha tá aqui, ó, limpando a mini casa. Né, Laura? O papai passa o dia de chinelo. Mas nem sempre foi assim, né, Laura? Principalmente quando você não existia. Esse é fácil, mas ela não existia. Eu tô até com você agora. É. Eu passo pra elas, ela não existia. Tá fácil ou tá difícil, Laura? Tá fácil? E você terminou seu lanche? Então, se você quiser ser youtuber, ou viver do youtube, ou da internet, enfim, gravando vídeo, gerando conteúdo, sempre se faz essa pergunta, você está disposto a postar, por exemplo, um vídeo todos os dias, durante anos, pode ser dois anos, como três anos, como cinco anos, a gente não sabe, né, quando o canal vai crescer. Você está disposto a postar vídeo todos os dias, sem receber um centavo, tendo uma profissão externa, trabalhando em outro lugar, aos finais de semana, criando vídeo, editando vídeo, indo dormir tarde, isso durante muito tempo, sem receber nada? Pra depois, quem sabe, começar a acontecer, né, e começar a dar certo? Essa eu acho que é a pergunta pra quem quer realmente viver de youtube, né, trabalhar com isso. E outra, eu acho que se a pessoa já começa no youtube pensando no dinheiro, não vai pra frente. No meu caso, eu vou falar no meu caso, né, que é o que eu vivi, eu acho que funcionou porque eu comecei não pensando no dinheiro, inclusive eu trabalhava fora, eu era designer gráfico, trabalhava numa agência, e aos finais de semana, é o que eu cuidava do canal, gerava conteúdo, a Cláudia, inclusive, no final de semana, me ajudava a gravar os clipes, né, que era de música, e eu fazia mesmo por paixão, eu sempre amei muito isso, criar. Independente se fosse criar música, criar vídeos, criar em forma de imagem, né, que era designer gráfico de fotos, criar escrevendo letras, criar, enfim, criatividade de forma geral, e isso foi o que sempre me moveu, essa foi minha paixão. E depois, com muitos anos fazendo isso, consequentemente, acabou virando uma profissão, e começa a entrar um salário, começa a entrar um dinheiro, e vira uma profissão. Pra se chamar profissão, a gente tem que entrar, né, dinheiro. Hoje eu posso falar, então, que eu sou youtuber? Sim, minha profissão é youtuber? Também, eu vivo de youtube, mas nem sempre foi assim, eu acho que é isso, chega de falar de youtube. Cláudia já está separando o material pra amanhã, isso aqui é de caligrafia, né? É, que pediram um caderno desse, isso daqui é o que ele levava pra escola, que era pra comprar aquilo, eu vou comprar o que? Que já tem? Já tem tudo, ó, até a tesoura, ó, Marcos. Rap, 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 cola, cola, tesoura, giz de cera. É o fone. Fone, que fone que eu vou comprar? Ah, Marcos, até o fone. Isso é um novo fone, é disso que eu tava falando. É disso que eu tava falando. Isso é uma nova, pai, isso é novo. É novo, é novo. É novo. Ele usou pouquíssimo, né? Bom, é novo porque você usou pouco, né, na verdade não é novo, tem um ano. E aí? E eu? Tá bom? Deixa eu mandar informações deles daqui. Funciona, hein? Sim. Vamos subir. Ai, a parede! Ai, calda! Ai, vai muito rápido assim, homem. Ai, 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 ai. Agora vai. Achei que tá bom, né? Aqui? Aqui. O que você acha? Você decide, vai ser seu companheiro aí. Deixa eu ver, a luz vem por aqui. É, melhor aqui. Ai, vai precisar, perto da tomada também, porque o aparelho vai ter que ficar conectado. Então aqui é perfeito. São sete horas, né? Ele não vai aguentar a bateria, a aula inteira. Ai, perfeito. Esse é o material. Agora tem que subir o computador e o tablet, né? Que não sabe qual que vai usar amanhã. A gente já deixa tudo pronto. E agora é hora de dormir. Obviamente, porque amanhã é o primeiro dia de aula style. Você está preparado? É. Mais ou menos. Pra falar a verdade, nem eu tô muito preparado. Primeiro dia de aula, a gente fica ansioso, né? E eu, como pai, também tô um pouco ansioso, pra falar a verdade. Porque a gente vai ter que aprender algumas coisinhas amanhã, as conexões. E tem, como vai ser tudo online, né? Tem um jeito de conectar com o professor de um aplicativo. Depois tem outro que é pra onde vai rolar o ensino. Depois tem que imprimir coisa. Amanhã vai ser novidade pra todo mundo. Pra todos os pais e todos os alunos. Da outra vez, a gente demorou uma semana, mais ou menos, pra se acostumar com todo o processo. E depois começou a ficar mais tranquilo. Então já deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre amanhã pra vocês como vai ser o primeiro dia de aula do Marcos, a distância, em casa. Vamos dormir? Sim. Primeiro uma historinha, né? É. Que historinha você vai querer hoje? Eu quero... É a que eu vou escolher, né? Por isso que eu tô perguntando, né? Você que vai escolher, né? Qual você quer? Deixa eu ver. Vamos dar opções, fica mais fácil, né? Três porquinhos. João, pé de feijão. A do gengibre. Boneco de gengibre. Pinóquio, aquele que mente e cresce no nariz, lembra? Eu quero Pinóquio. Pinóquio? É. Então, Pinóquio. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vai falar do dia de hoje. Lembra de votar na gente no Prêmio Influenciadores Digitais. O link tá aqui na descrição. A gente tá concorrendo esse ano na categoria Família de novo. A gente concorreu em 2018. Ganhamos o prêmio em 2018 na categoria Família Voto Popular. E este ano, 2020, estamos concorrendo de novo. Votações abertas. Link na descrição. E não esquece de se inscrever, obviamente, no nosso novo canal de games. Qual é o nome do nosso novo canal de games? Brancoala Games. Brancoala Games. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. E o Woody vai falar fui hoje? Fui. 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 Fui.